Bem-vindos ao B de Barbário, hoje eu vou falar com vocês sobre A Curva do Sonho, de Ursula Callaghan. Bom, pessoal, A Curva do Sonho foi escrita em 1972 e foi vencedor do prêmio Locus, um dos maiores prêmios da ficção científica. Ou seja, a Ursula ganha tudo, vai pra todos os lugares, tá em todas, rainha da porra toda, como eu a chamo aqui desde que eu li Os Dispossuídos e A Mão Esquerda da Escureza no ano passado. O que acontece é que essa história não tá naquele ciclo, né, do Mão Esquerda e dos Dispossuídos, que é o ciclo de Heinrich, é uma ficção científica independente, é uma história muito mais urbana do que as outras, e aí nisso foi uma nova experiência por completo. Ela vai trazer diversas coisas que vão ser bem diferentes aqui. A gente vai ter, a princípio, um personagem principal chamado George Orr, e ele tem sonhos, e esses sonhos mudam a realidade. Mas eles não mudam a realidade a partir do momento em que foram sonhados. Ele muda a realidade em retrospecto. Então, por exemplo, ele sonha que ele tem um cachorro. Não é como se ele acordasse no dia seguinte e saísse na rua e encontrasse esse cachorro e adotasse ele. Ele acorda e o cachorro tá dentro da casa dele, e ele tem lembranças, assim, leves, de que esse cachorro já tá lá há dois anos, por exemplo. Então, a realidade é muito mais palpável pras pessoas ao redor, e fica muito mais difícil ele provar pros outros que ele tem essas alterações da realidade. A gente começa esse livro no meio da coisa acontecida, né, como se diz. Então, já começa com esse George Orr sendo encontrado por oficiais que sabem que ele roubou, de alguma forma, medicamentos. O que dá a entender é que essa sociedade é uma sociedade em que a relação com os fármacos é tão intrínseca que cada pessoa ali tem a sua fichinha farmacêutica e direito a remédios, né, diários e tal. Não entra no mérito se são com prescrição, se existe uma gama de remédios que perde a prescrição e que você pode tomar uma quantidade deles. Não entra muito nesse mérito. Mas a gente entende que existe essa relação farmacológica ali muito forte. O que é bastante interessante, porque a gente pode falar um pouco sobre como a vida em sociedade nessas cidades que tem baixa qualidade de vida, nesses espaços que a gente conhece da ficção científica, que vão trazer diversos problemas sociais, também afetam a saúde emocional dessas pessoas, né. Então, você as dopa de remédio, você usa drogas. Não é a primeira ficção científica que vai trabalhar com essa ideia das drogas, mas eu achei interessante como é inserido nesse livro, né, de uma forma bem delicada. A Ursula tem sempre essa vantagem de tratar diversos assuntos num único livro, porque ela pincela algumas coisas nesse background e deixa ainda mais rico a história principal, né. E aqui é interessante comentar com vocês que é um livro que faz diversas referências. Então, George Orr mesmo faz uma referência ao autor George Orr. Existe um momento em que a fala de um dos personagens fala este é o admirável mundo novo. Existe um outro momento em que a gente percebe que tem uma referência ali àquelas guerras infinitas no exterior que acontecem em 1984, né, que nunca se sabe exatamente qual país é aliado de quem porque a guerra é tão constante. A própria relação com as drogas, a gente pode fazer uma referência ao soma do admirável mundo novo. E depois existem alguns momentos em que vão ter algumas semelhanças com a guerra dos mundos. Então, quando eu li esse livro e eu li ele com o meu amigo Márcio, né, que tinha o canal Leitor 97 aqui no YouTube, eu dei pra ele de presente esse livro ano passado e a gente leu agora e a gente percebeu que, na verdade, ele é uma grande ódio aos grandes autores de ficção científica. E a Úrsula faz isso com bastante delicadeza. Esse nosso protagonista é o George Orr, então, ele é pego e aí a punição dele é ter que fazer uma terapia obrigatória. Fazendo essa terapia, ele consegue encontrar alguém que ali é muito conhecido por trabalhar com sonhos e aí a gente vai ter esse praticamente vilão, né. É interessante como esse personagem da Úrsula é bastante complexo. É um psicólogo que é especialista em sonhos e ele vai ser o primeiro a perceber essa diferença. Como ele acompanha o momento do sonho, ele assiste ao George Orr sonhando, ele consegue perceber as alterações na realidade e ele se propõe a ajudar o George Orr, mas o George não vai confiar muito nesse cara e aí começa o grande conflito do livro. Eu sei que começa com uma fantasia urbana e existem algumas alterações bem interessantes. A gente vai ter que uma ficção científica que em algum momento se torna uma ficção científica com alienígenas, né. É essa referência que eu faço com Guerra dos Mundos, apesar de não ter todo aquele drama, não ter correria, não ter essa ação toda quanto Guerra dos Mundos, que eu não li, eu só tô falando baseado no que eu vi do filme. Imagino que seja bastante diferente, mas quero conhecer a ficção científica do H.G. Wells também. A Úrsula, ela usa alguns recursos narrativos que fazem com que ao mesmo tempo a gente tenha bastante explicação e ao mesmo tempo seja um livro fluido, porque ela usa vários timeskips entre os capítulos, então raramente, assim, acho que só mais no final, tem capítulos que acontecem realmente em sequência, então a gente tem algum sonho do Orr, e aí meses depois uma outra situação, muito tempo depois outra, então é bastante interessante como essa construção vem se dando, mas é muito claro, assim, que o começo dos capítulos, ele é dotado de toda uma introdução sobre como funciona a sociedade naquele lugar, sobre momentos históricos, porque pra alterar a história, a Úrsula precisa pactuar com a gente um pouquinho qual é a história desse universo, então ela faz isso nesses começos de capítulo, e a gente vê várias características, por exemplo, de cyberpunk, né, pra além de baixa qualidade de vida, grandes empresas, esse espaço muito cheio de gente, essa relação muito forte das empresas farmacêuticas, então eu não sei se os especialistas consideram essa ficção científica um cyberpunk, mas eu acho que ela consegue trazer pra gente alguns elementos, né, tanto eu quanto o Márcio, a gente tinha muita proximidade desse livro em específico, com o modo de escrita do Philip Kajic, eu um pouco menos, porque eu só li o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, mas o Márcio estava fazendo um projeto de ler vários livros do Dick, acho que ele leu seis livros do Dick esse ano, então ele falou que a relação é muito mais estabelecida, assim, na cabeça dele, e pra mim faz todo sentido, né, essas imagens que a gente tem das pessoas pegando os metrôs cheios, aqueles eneons coloridos, é um pouco assim como eu imaginei a curva do sonho. A gente tem uma ficção científica que vai brincar muito com essa ideia de linha do tempo, e como as pessoas que estão envolvidas nessas alterações da linha do tempo, elas começam a ficar confusas, então tem uma hora que o tempo se mexeu tanto que o War não sabe mais quais prédios existem, quais não existem, quais pessoas existem, quais não existem, porque as pessoas às vezes morrem ou nunca, né, nasceram baseado em alguma coisa que eles sonhou, alguma mudança no passado. E tem alguns momentos, inclusive, que a gente tem que lidar com isso de uma forma muito forte, muito pesada, porque são personagens que a gente gosta. O livro, e assim, sem spoiler nenhum, não vou fazer uma parte específica para o final, mas eu acho que o livro, ele tem um desfecho muito melancólico, muito triste. Não é um livro que vai acabar de uma forma esperançosa, e eu acho que, entre umas e outras, o que a Úrsula traz para a gente aqui é uma nova visão sobre a ideia de reescrever a história. Porque quando a gente para para pensar em 84, a gente repara o quanto reescrever, literalmente, né, reescrever os registros, não altera as consequências históricas do que aconteceu, né? Então, é a ideia que a gente tem hoje em dia, né, de ter memória para fazer com que as coisas sejam diferentes, né, memória e justiça. Aqui, a Úrsula literalmente muda o passado, mas a gente percebe que, nessas mudanças do passado, mesmo quando as mudanças, de alguma forma, têm boa intenção, as causas dessas boas ações, elas não necessariamente são todas boas. Até porque a bondade em si já é um debate muito amplo de se fazer, né, o que é bondade. E aí a gente tem algumas escolhas específicas de fala, de intenção, que às vezes não conseguem vislumbrar qual é o alcance, né, dessas consequências. E aí a gente vai vendo na prática que não existe melhor forma de lidar com a sociedade do que lidando com os seus problemas, né? Não adianta reescrevê-los, não adianta apagá-los, senão a gente vai cometer eles de alguma outra forma. É um livro interessante, não é o meu favorito da autora, é um livro que eu gostei, achei bastante positivo, mas é isso, né, quando a gente começa com a mão esquerda, Onjos Possuídos, eu acho que é um pouquinho mais difícil mesmo de alcançar, tanto é que eu e o Márcio, nós dois temos tanto esse livro quanto a Floresta, Floresta é o Nome do Mundo, eu acho que é esse, o outro livro do ciclo de Heinrich, da Úrsula, que saiu pela Morro Branco, e a gente optou por ler A Curva do Sonho, exatamente porque a gente estava esperando que ele fosse um pouquinho menor, no sentido mesmo da pretensão da autora em o que fazer com ele, né, e aí a gente queria ler agora para não se decepcionar de ler ele por último, porém eu acho que ela é uma ficção científica muito gostosa, para quem nunca leu muito ficção científica, assim, então se você não está preparado para emergir numa sociedade muito construída, com diversos, sabe, diversas castas e referências e tal, esse é o livro perfeito, eu comentei que ele faz uma ordem essas obras da ficção científica, mas não conhecê-las não impede nem um pouco que você leia esse livro. E antes de ir embora, eu queria dar um biscoito para essa edição da Morro Branco, essa edição aqui, ela brilha no escuro, eu tentei filmar para vocês, mas assim, é impressionante, ele fica lindo no escuro, mas quando a gente grava, perde toda a graça, né, e eu acho bastante interessante essa utilização das águas vivas como uma referência ao sistema nervoso, né, ao cérebro e o... eu não sei dizer, né, mas as próprias conexões que existem no cérebro e no sistema nervoso. Também tem esses olhos dentro aqui, que eu achei bem bonitos. Aqui é um olho também, mas ele está em negativo, não sei se dá para perceber. E aqui é a cidade, né, com seus neons. Então também tem um pouco disso, né, não sei o quanto dos neons vieram da própria leitura e o quanto dos neons veio na própria identidade visual do livro, né, acaba influenciando um pouco a gente. E aqui está escrito, não se fala dos sonhos como irreais, eles existem, são acontecimentos, deixam uma marca atrás de si. Então, terminando com essa edição belíssima da Morro Branco, inclusive deixa eu mostrar para vocês a mudancinha de capítulos, que é bonitinho. São os numerozinhos todos tortinhos, assim, tipo puxadinhos e tortinhos. Com essa edição muito linda da Morro Branco, eu agradeço vocês por terem ficado até o final do vídeo. Peço para vocês darem um like se gostaram do vídeo, isso ajuda muito na distribuição do vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever, clicando na bolha com o meu rosto que aparece aqui na tela. Também deixem seus comentários, me digam se vocês já leram Ursula, essa mulher que eu amo de paixão. um beijo e até a próxima.